Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a flor do quiabo, olha Pra você aí que só compra quiabo, tem um besourinho aí, coidei no neck Tá pra você que só compra quiabo na feira, nunca vi um pé de quiabo Né, que mora em cidade grande, deixa eu te mostrar aqui as folhas, olha Mas linda mesmo é a flor, flor do quiabo É gente, nem todo mundo assim, né, conhece de onde vem e o que compra Porque nas cidades grandes as pessoas compram tudo em rota e fruta, sacolão, né, na feira Então eles não, eles não sabem, né, não conhece, olha Como é E eu amo assim quando as pessoas mostram algo que eu nunca vi, né Eu gosto, não sei se vocês gostam também Ou se vocês acham, né, ai que chatice Olha só que linda Tem gente que fala aí, sabe que saco, que besteira Uma flor de quiabo Mas a pessoa já conhece, né, e quem não conhece, gosta de conhecer, né E é aí, olha aí, linda flor de quiabo Então é só isso, gente, pra vocês verem a flor do quiabo Olha só E daí essa florzinha, olha, é gerada o quiabo E fica assim Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus E aí E aí E aí E aí E aí